O pátio desta casa parece mais um banhado do que uma área de lazer para a família. A água do esgoto fica acumulada de ponta a ponta do terreno. E só não chega até a residência porque existe uma diferença de altura. Antes a gente estava atravessando por dentro da água. Aí essa semana meu marido e meu tio fizeram esse pedacinho de ponte, mas mesmo assim a gente tem que pisar dentro da água, dentro do barro para chegar até lá. Há quanto tempo você está convivendo com essa situação? Olha, já faz tempo, mas em maio ficou pior. Em Deus de maio a gente está nessa situação sim. Esse aqui é o pátio da casa da Betina. Para ela chegar até a casa que fica lá nos fundos, ela precisa atravessar por essa poça imensa que parece mais aqui um rio. Mas a situação fica ainda pior. Para sair de casa em dias de chuva, ela precisa de botas. Ela chega a brincar que se tivesse um barco, seria bom para que ela tivesse como sair de casa. E aí quando tem um temporal, uma chuva ainda mais forte, tudo aqui fica cheio d'água e aí termina nessa situação, que é quando o esgoto invade os fundos do pátio das outras casas. Tudo aqui vira uma coisa só, com muita água e tudo alagado. Claro que essa situação causa um grande incômodo para quem mora por aqui, porque fica insalubre, cheiro ruim, muitos insetos proliferando, que a gente chega a enxergar ali, aquelas larvas. Na casa da minha mãe, nós encontramos um muçum dentro de casa e é bem complicado, uma situação bem complicada. Essas ruas aqui, sempre que chove, é essa buraqueira toda. Vem a máquina, mas faz mais buraco ainda. Outros moradores do bairro Umbu, em Alvorada, também passam pelo mesmo problema. A água daqui, aí corre dentro de um pneu, dentro de um pneu, porque eu botei uns pneus assim, aí a água corre por baixo, senão está alagada também. Mas fica trancada na cerca, aí começa a pular por cima a água. Lá entra esgoto também, a água preta, preta lá. Aí vai daqui e aí vai amontoando, de outras casas, porque não tem saída, e está toda alagada atrás. O senhor chegou agora aqui, quer falar sobre o seu pátio também? O pátio ali também, é toda alagada ali, quando chove, é lota de água ali. Eu tenho criança pequena e é lotadinho de água ali, está até ali. E a situação não é de agora. Bueiros entupidos, esgoto a céu aberto, acúmulo de água suja e mau cheiro são comuns por aqui. Bueiros entupidos, esgoto a céu aberto,